Olá mulher maravilhosa, sou Lu Freire e sou a coach, lá vai a quinta dica dessa série de como mandar insegurança e ir embora Acredite em você, reconheça suas qualidades, as suas potencialidades, se você não fazer isso com você, quem vai fazer? Como mandar insegurança embora? Se você mesma não acreditar em você, se você mesma tem medo de você Então é a oportunidade, reconheça as qualidades, os talentos que Deus lhe deu e seja uma mulher maravilhosa a partir de hoje Fica a dica, tchau, comente e compartilhe o vídeo